Está valendo! Começa o jogo! E o juizão está confirmando o tiro de meta. Dani DeWitt. Mandou bem o lançamento por cima. Foi para cima, encarou. E manda a bola para o mato. Classe. Um passe atrás do outro. O time roda a bola sem pressa. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Classe. E ele jogou a bola para o mato. Dani DeWitt. Tocou na lateral. Boa abertura. Bola dominada. Vai bater! Que belo chute! Olha que linda a bola enfiada. Passe com açúcar. Buscou os companheiros na área. Tentou tirar o perigo, não conseguiu. Só tem o goleiro na frente dele. Eles seguem buscando a finalização. E está lá dentro. Gol! Para fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. O posicionamento fez a diferença nesse gol de pertinho. Quando você está no lugar certo, na hora certa, tudo fica mais fácil. E agora a bola mudou de lado. Olha o gol de empate pintando. E está lá o gol de empate. Gol! Ele não vacilou e mandou para dentro. Acho que o time vai crescer no jogo e vai tentar a virada. Tudo igual de novo no placar. O jogo está pegando fogo. A resposta rápida ao gol sofrido mostrou muita força psicológica, Thiago. O jogo está pegando fogo. Desarme preciso na hora certa. Uma grande chance para contra-atacar. Vem cruzamento para a área. E a chance não deu em nada. Tiro de meta. Afasta o perigo dali. Tem tudo para cruzar. Cortado ali o passe no meio do caminho. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Um a um. Bola rolando de novo nesta estreia de UEFA Champions League. Vamos ver o que os treinadores mudaram no vestiário. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dani DeWitt colocou a bola onde queria. Deu uma sossegada no ritmo de ataque. Tira a defesa. Glasse. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mandou para o bolo na área. Tentou cortar, mas ainda tem perigo. Ah, perderam a bola. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Vamos lá. Muita gente atrás da linha da bola. Vai tomar pressão, hein? Entrou com vontade, mas pegou só a bola. O time recupera a bola e parte para o ataque nesse fim de jogo. A torcida se anima. Lá. Pode passar a bola. Está tentando criar uma jogada. Chance para desempatar o jogo. E ele manda o perigo embora. O time tenta a jogada ali na lateral. Vai fazer. Gol, gol, gol. Que pressão o time botou. Marcação lá em cima. Muito bem feita. Futebol moderno é isso, Thiago. Buscar a bola o tempo todo e pegar o adversário desprevenido. Ô, pessoal, nada de recuar para segurar resultado, hein? São mais nove minutos de tempo regulamentar. O estádio está balançando por aqui. A torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da casa se motivam e conseguem alguma coisa nesse final. Cinco minutos para o fim do jogo e um gol separa os dois times. permite. Sobrou visão de jogo. que horinha complicada pra arrumar esse impedimento eu tenho minhas dúvidas aqui 3 pontos na estreia o primeiro jogo acabou com o Vitória o primeiro jogo acabou com o Vitória